Um motociclista ficou gravemente ferido ao ser atingido por um carro na rodovia dos Minérios, aqui na capital. O acidente foi durante a madrugada. Ao fazer uma conversão na avenida dos Minérios, o carro acabou atingindo a moto que vinha, segundo testemunhas, em alta velocidade. O jovem foi atingido por socorristas e levado para o hospital em estado grave. Uma adolescente que estava no carro também ficou ferida, mas felizmente precisou ser levada para o hospital, mas apenas com ferimentos mais leves. Depois do acidente, amigos do motociclista tentaram esconder a moto em um matagal, próximo ao local do acidente. Mas os policiais acabaram encontrando o veículo, levaram a moto para o pátio do Detran. A suspeita é que o rapaz que pilotava essa moto seja menor de idade e, portanto, não poderia estar ali dirigindo, conduzindo um veículo, porque provavelmente não tem CNH.